e fala galera do canal seja bem-vindo a mais um vídeo você que já é inscrito avança um minuto meu nome é brito somos de quixadá temos uma bis um ambrosio renegade e um s10 para diversificar os vídeos né muito conteúdo muitos vídeos todo dia 11 18 23 horas filmo viagem oficinas bo's carros novos tudo focado em carros mas é o meu dia a dia limpando piscina briga de formiga umas peixada lava jato trânsito tem tudo vamos lá ela era estava eu vim até aqui né aí eu voltei para pegar as coisas em casa estava com a ideia de ir lá na minha tia eu acho que eu já filmei né deve estar muito verde mas a gente mudou de ideia aí quem falou de limoeiro naquele hotel lá morada nossa nova né aí depois eu falei de limoeiro tem um rio tem aquele peixe são 10 e 44 acho bom até eu pisei o pé aqui já já eu fico com fome né daí a jararaca e a encrenca saímos agora aqui ó aquele balão central aqui aquela gruta né tem aquela tumba debaixo da terra vocês viram já lá o primeiro povoado várzea da onça mais dois km tem aquela fazenda do bebício aí tem bicuitinga morada nova pega aquele trevo tem aquele pássaro né e limoeiro do norte a minha tia depois de bicuitinga uns 10 km você pega aquela esquerda né teve aquela pescaria a primeira pescaria do renegade que furou pneu a primeira vez também tinha umas oito pessoas dentro né eu linda encrenca queria dobrar para lá né mas ele aqui não respondeu deve estar muito verde deve ter muitos animais e matava lá a galinha mas não atendeu né chega lá para fazer ainda ou para incomodar armava rede era mais perto e é isso eu queria elogiar mais uma vez o renegade 3.200 vídeos que eu que eu elogio acho muito legal esse carro viu gente ficou fica aqui observando tem os pontos que eu já falei né não tem saída de atrás não tem um apoio abraço esse grau do retrovisor eu acho ruim também os pontos cegos né agora tô olhando aqui o vidro traseiro baixa todo o para-brisa sem pé e longe eu acho muito legal parece um caminhãozinho aqui a pegada dele já falei também né som farol suspensão freio o limpador dele ó as duas paletas do mesmo mesmo tamanho e o xeringado lá espalhadinho ó ó planta água não gosta daquele xeringado velho que dá três mijadas velho tem um xeringado velho que dá uma duas ou três né dá só eu gosto assim ó e eu gosto assim a não sei que você comente aí que é pior para visão né tem vezes que né tampa tudo né ó mas o certo de limpar o vidro também é é com velocidade baixa e cuidado ter cuidado sempre né e eu tava editando o vídeo e falando aqui com a encrenca tanto né 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 eu tento tirar ainda mas né muito macio barulhozinho aqui é a chave dela na porta depois eu tô pensando em colar um carpete aí aí não faz mais barulho ela mexeu aqui parou mais tem um porta copo aqui no meio olha aqui só para ver legal para mesmo e aqui tem só uma borrachinha no fundo viu imagina tudo acarpetado a s10 ela é acarpetada na lateral da porta a portinha dela aqui é pequena tem tem só uns palitos de dente e o álcool né a s10 vem toda né faltou porta copo aqui também na no painel mas é muito gostoso o carro viu sem balanços né só lavancos né que chama naquele vídeo lá que eu falei que eu falei solopapo solopapo é só lavanco e aquela questão lá ó vou com 60 com 80 dá vontade de ficar aqui dentro parece que eu tô no meu quarto e a alça olha só estamos usando muito aí para colocar celular em pé livro serve para se segurar muito com essa alçazinha aí viu vocês queiram ver aí o livro que você gostaria que seus pais tivessem lido e seus filhos ficaram grátis por você ler é muito legal essa esse agarrador aí e o novo nem se fala né de novo ganhou a tela frenagem tava com wi-fi uma hora dessa aqui deixa eu ver como é que tá aqui de área e a viva é boa tá pegando ainda mas com aquele sistema com mais garantia ainda né sinal 12 vezes mais forte e aqui tem um palitinho 3g mas quando você envia não vai não era para ser preciso isso aí e eu lembro quando tinha aquele celular gradiente aquele strike né tinha um pontinho quando você ligava ele 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 ligava ligava mesmo quando você a o renegade ficou aqui aquele dia sem ser combustível e quando o celular quando tem um pontinho você liga ele ligava nesse daqui agora tem três pontos você liga não chama e aí e aí e aí galera o homem da energia solar chegou lá em casa eu imaginei tu acredita e tem que voltar é e aí eu vou ter que atender e abrir dizer onde é é galera viagem chegou para amanhã depois né já estamos na várzea da onça e é de chegando né almoçar na mulherzinha vizinha né acabou na viagem a não ser que três horas ele a gente consiga é que não é pra ir voltamos com dois quilômetros para pegar roupa e agora voltando com mais mais uns oito quilômetros aqui é sem visão né é galera a energia solar está lá em casa vou ter que dizer onde é o local como é que é atender eu acho que a gente não volta mais não qualquer coisa uma ou duas horas não sei talvez sim depois que decidir onde ir as coisas quero filmar para vocês também montando é furou né aparentemente disse que cedo estava aqui ó já é 11 redonda eu imaginei tem aquela história que eu digo que você está esperando a pessoa não vem não vem pode dar três horas você disser mas você tem que decidir mesmo ó vou sair aí a pessoa aparece não é só dizer fingir que vai sair não entendeu quando você disse cansei mesmo você está esperando o seu motóxi não passa ou esperando alguém aí você diz assim vou sair aí a pessoa aparece eu acho incrível essas coisas eu comento muito faltando agora aqui é todo vapor pessoal o rapaz é de lascar e é isso aí galera espero que tenham gostado do vídeo vai vai querer que quer segurar um pouquinho e é de 11 dezoito vinte e três horas acho muito bonito moto no sertão viu as pessoas usam mesmo sem por precisão né não sei é bonita as motos eu acho aquela coisa que a gente tem a nossa que é que é limpa que é botar alguma coisa que é que é equipar né o loizinho de certa sobe e volta sobe e volta suja e usa e vai ver os gado e volta e passa lama açude e aí que é pedra que chá da ceará terra dos manólitos o pai já deve lá tá onde é que vai estar lá quanto foi já deve estar piruando lá rodando tudo virando bicho e aí 140 e aí e aí e aí Perfeito o carro Eu ia tomar banho de rio Dá até medo de voltar Mas o destino é assim, né? Tô dizendo, se a gente volta, Deus o livre Mas ninguém sabe Pode ser que de tarde não aconteça nada Pode ser que agora aconteça Se a gente fosse Se der tempo aí, uma, duas horas Nós volto Tá bom em filmar Olha como foi ligeiro Chegamos Meu celular não chamou não? Não Tudo bem Bom, galera Valeu Forte abraço Próximo vídeo Talvez Instalando a energia celular Tchau, tchau 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 Tchau